O bicho foi joar sido por uma barra Vamos fazer você daqui, a menina mais feira do Brasil Siga meu canal O link vai estar na descrição do vídeo Siga meu canal, João Paulo Não, meu é melhor Você bota aí, João Paulo Tavares E pode seguir Siga muito bem Siga Joana, que é o cabeção O meu é melhor que o Joana